Bom dia, bom dia, o pessoal de casa, o pessoal aqui presencial. Quinta-feira, 28 de outubro, vamos iniciar com geometria, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma atividade de revisão. Lembrando que o conteúdo do teste de geometria, já vou colocar aqui também. Anota aí para mim, por favor. O conteúdo do teste. Nós temos unidade de medida astronômica e de informática, tá? Já fizemos as atividades propostas pelo livro e vamos fazer algumas observações no caderno, ok? Obviamente que nesse primeiro momento, nessa primeira revisão, vocês vão ter que consultar o módulo 4 para responder, porque nós temos tópicos, né? Dizendo aí, em relação à unidade astronômica, os megabytes, gigabytes e tudo mais. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Só um minuto. Nós faremos a revisão juntos, né? Vou explicando. Tchau. 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 Não vem hoje, não? Não, Renan. Já aproveitou para não ver. Ah, não. Segunda-feira não, agora só quinta-feira que vem, né? Pois é. Ah, deixa eu compartilhar aqui, achei que já tivesse compartilhado, gente. Desculpa. Vamos lá, então. Ó, exercício de revisão, né, de geometria. Essa primeira parte é uma observação importante, né? Sobre a unidade de informática. Vocês vão ter que... Não sei por que ficou azul, mas tudo bem. Aqui nós vamos relacionar as medidas, tá? Já tem a apagar aqui? Não precisa. Não precisa. Nós vamos relacionar as medidas a cada lado, né? Aqui pode botar, na verdade, A, melhor, né? A. Hoje é dia 28. B. C. D. E o E. Bom dia. A número 1 é só relacionar, já vamos falar sobre isso. Número 2, nós vamos fazer o cálculo. A. Ok, depois eu vou explicando tudo direitinho para a gente poder fazer, tá? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom dia para quem está chegando agora à nossa aula de geometria. A primeira, as duas últimas que serão de matemática. Obrigada. Vamos no primeiro momento copiar o número 2. Pode copiar tudo que está na tela? Porque aí eu vou explicar, a gente faz a 1 e a 2, depois a gente faz a 3, tá? Ainda não. Tá? Tá. 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 Obrigado. 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 Quatro minutinhos para a gente começar a fazer o número um. Obrigado. 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 Para responder o número um, nós vamos consultar a página 173, tá? Você vai fazer a relação aí das unidades de informática mais utilizadas. Aguardar mais três minutinhos para copiar aquela letra A, que aí eu explico no meio do 1 e o 2, depois a gente faz o 3, porque tem mais alternativas. Vamos fazer a chamada da primeira aula, ok? Ok. 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 E aí Adam Amanda Presente Andiara André Ana Luísa Rosas Rabelo Beatriz Presente Caio Davi Gabriel Freon Gabriela Presente Gabrieli Gustavo João Gabriel João Guilherme Portela Rua João Vitor Júlia Marinho Presente Júlia Passeri Júlia Passeri E com Maria Eduarda Presente Matheus Nícolas Pedro Renan Sara 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 Vitor Rocha Vitória Gonçalves Vitor Costa Vitória Andrade Ok Vamos lá Olha só Um bit Corresponde ao que? Aquele sistema binário Que nós falamos No Na anterior Um bit Ele corresponde a um Ou a zero Correto? Então vamos botar aqui Letra A Quero vocês respondendo A matéria A partir da página 172 Um byte Corresponde a quanto? Conjunto de oito bits Muito bem Um cabate Mil e vinte e quatro bytes Muito bem Pessoal de casa Um cabate Corresponde a quanto? Já colocou Desculpa Um megabyte Mil e vinte e quatro Cabate Mil e vinte e quatro Cabate E um gigabyte Corresponde a cento É mil e vinte e quatro Megabytes Essas observações Vocês precisam Decorar Para a gente Poder fazer o teste Tá? Anota aí Para mim Por favor Na número dois O Manuel Tem várias apostilas Em seu computador Pessoal Que em média Ocupam Novecentos e cinquenta Cabates Lembrando que Um cabate Aliás Quilobates Né? Um quilobate É igual a mil e vinte e quatro Vinte Ok? Quantas apostilas Ele consegue armazenar Em um CD Com setecentos megabytes Olha ali Um megabyte É igual a mil e vinte e quatro Cabate Certo? Então nós vamos colocar aqui Primeiro Setecentos Eu vou transformar Um megabyte Em quilobate Então eu vou fazer Setecentos Vezes Mil e vinte e quatro E esse resultado Eu vou dividir Por novecentos e cinquenta Para saber Quantos Quantas apostilas Cabem Tá? Primeiro faz a multiplicação Para não confundir Primeiro cálculo Aqui nós vamos transformar O megabyte Em quilobate Aí o resultado Nós vamos dividir Por novecentos e cinquenta Para saber Quantos que cabem Quantas apostilas Cabem nesse CD Dois minutinhos Para terminar De copiar Mais três minutos Para fazer Dois minutinhos Dois minutinhos E vai Dois minutinhos Obrigado. Obrigado. Vamos lá, dois minutinhos, tem que multiplicar, nós estamos transformando megabytes em quilobytes e dividindo por 950 para saber quantas apostilas cabem nesse CD. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Vamos lá, 700 vezes 1.024, deu quanto? 700 vezes 1.024, 716.800. Dividido por 950? Nós temos aí aproximadamente 754 apostilas. Não precisa, porque não vai ter 754,5, né? Então, o máximo de apostilas que nós podemos salvar nesse CD, né? 754. Coloca aí para mim, por favor. Agora vamos copiar a letra B e a letra C do número 3 para que a gente possa fazer. Então, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Oi? Copiando aí o número 3. Olha, vamos fazer uma festinha de compartilhização final do ano na sala. Eu quero o bolo de ninguinho. Eu quero a torta de maracujá de cailhoni, maravilhosa. Ana vai trazer salgadinho. Quero um bolo de paçota. Um bolo de paçota. Muito bom. Os meninos aí, um minutinho. Pra gente poder começar a fazer o número 3. O número 4. O número 4. O número 4. O número 5. O número 4. Bora meninos Vamos ler aqui Número 3 Daniela achou num site de download Preste atenção Um jogo de 18 GB Para baixar E após baixar Que é passar o mesmo para um amigo Quanto tempo ele levará para baixar Sendo que a taxa de download De sua conexão É de 1 MB por segundo Então olha só São 18 GB Nós sabemos que 1 GB É igual a 1024 Então nós vamos fazer 18 Vezes 1024 Que vai dar quantos segundos ele vai demorar Lembrando Que 60 segundos corresponde a 1 minuto Tá? Então você pode até responder em horas ou minutos Se quiser Faz o cálculo aí para mim Por favor Dividir Não vai dividir na hora de baixar para o CD Aqui ele quer saber quanto tempo ele vai demorar Se a cada 1 segundo Ele baixa 1 MB Então eu vou transformar o gigabyte em megabyte Para eu saber quantos segundos Tá? Espera um pouquinho Três minutinhos aí Para depois a gente saber Quantas mídias, né? Quantos CDs são necessários E quantos DVDs Lembrando Que o CD tem 700 MB E um DVD Deixa eu verificar aqui Um DVD tem 4,7 Um DVD tem 4,7 De trabalhos Vou até botar aqui, ó Um Wednesday Um DVD tem 5,4 Um DVD tem 4,7 Um DVD tem 4,7 Um DVD tem 5,7 E um DVD tem 4,7 De 5,7 De 5,7 E um DVD... Um DVD tem 5,7 E um DVD tem 6,7 Dois minutinhos aí para responder a letra A, só para multiplicar. A, só para multiplicar. Obrigada. 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 Vocês já receberam o calendário da avaliação? Bom dia. Obrigada. 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 18.432 segundos, ok? Isso corresponde a quantas horas? Olha só, uma hora tem 3.600 segundos. Ele vai demorar aí umas cinco horas. E quantos minutos? Ah, sobrou 12, né? O resto... Ah? Não, mas dividir, você falou dividir por 60? Ah, desculpa. 3.600 vezes 5, 18 mil, aí vai sobrar 432, no caso, minutos. 432 minutos é igual a sete, cinco horas e sete minutos e doze segundos. Esse é o tempo que ele vai demorar para baixar todo esse arquivo. 5 horas e sete minutos e doze segundos. Bastante tempo, né? Aparece a gente antigamente com internet de escala. Professora, como é que você transformou 18.432 segundos em hora, minuto e segundo? Primeiro, você pega o total e divide por 3.600. Porque a cada uma hora, nós temos 3.600 segundos. Isso nós estudamos lá no sétimo ano. Aí, o que sobrar, o resto que sobrar, dessa conta de 18.432, dividido por 3.600, o resto, você divide por 60, que aquele resto é o minuto que sobrou. Dividindo por 60, você vai ter o minuto, que é o resultado, e o resto dessa segunda conta é o segundo. Aí, na letra B, após baixar esse arquivo, quantas mídias de 700 megabytes, quantos CDs, serão necessárias para gravar o jogo? Então, nós temos aqui, ó, 18.432 megabytes, dividido por 700, porque cada CD comporta aí 700 megabytes. Façam a conta, por favor, para a gente poder fazer essa transformação. Então, nós temos aqui, ó, 18.432 megabytes, Onde está o Raymondinho? E o inclusion é um Swan degli多前, o querológico tem, ó, 18.432 megabytes, e como ela permite fazer essa transformação o controle da hoja? E o que diz que faz o grupo na região da hoja? E você vai precisar? Obrigado. Obviamente, vamos trabalhar com a resposta aproximada. Quem chegou agora, Gabriela? Vou fazer a chamada aqui dessa primeira aula para finalizar. Gabriela, olha só, você chegou agora, estamos na revisão de geometria. Tira o pente aí do número 1 e número 2 para que você possa copiar. Nós estamos fazendo o número 3, tá? Obrigada. Para não atrasar o pessoal. Bota a data de hoje, 28 de 10, exercício de revisão de geometria, ok? Adão, tá aí? Davi, Gabriela chegou agora. João Gabriel, não. Portela, também não. Oi? Não, eu estou chamando só quem não estava na primeira aula. Júlia Passeri, não. Matheus, também não. Renan, não. Vitória, está aí? Também não. Então, olha só, a letra B. quantos CDs ele vai ter que usar para armazenar isso aí? Vai dar um número decimal, correto? 26,33. Então, o que nós vamos fazer? Eu não posso colocar aproximadamente 26, por quê? Porque vai sobrar o 0,33. Então, para não sobrar nenhum pedacinho aí do jogo, né? Nós vamos ter que usar 27 cedeiros. Nesse caso, a gente aproxima para mais, tá? E aqui, como cada DVD tem 4,7 gigas, nós vamos fazer o 18, que já está em giga, dividido por 4,7, para saber quantos DVDs nós vamos utilizar. para gravar esse jogo. Verifica, né? Que é um arquivo bem grande, né? 18 dividido por 4,7. Também vai aproximar para mais. Três minutinhos aí para poder fazer. Dois minutinhos aí para fazer. Leão? Leão? Obrigada. Vamos lá. Um minutinho. Sossega, Luiz. O que está vindo aí? Está rindo dinheiro? Flamengo perdeu antes. Você está rindo? Você está rindo. Todo mundo em silêncio, não é? Vamos ver agora. Então, aqui nós temos que, aproximadamente, pessoal de casa, quantos DVDs nós vamos precisar? Para armazenar esse jogo? Aproximadamente quanto? Vamos aproximar para mais, né? Obviamente. Ah, deixa eu só salvar o arquivo, para ver se o computador é meio doido. Bem, pessoal de casa, 18 dividido por 4,7. Para você que está fazendo a divisão agora, você acrescenta o zero no dividendo para tirar a vírgula do divisor. Então, você faz 180 dividido por 47. Quatro. Isso aí. Aproximadamente 4 DVDs. Copiando para a gente fazer o número 4. Quando? Quando? Tinha? Eu acho que dia 13 de dezembro. Se passar direto, né? Coloca exercício de revisão, aí começa copiado o número 3, depois você pega um e dois palguéis. Vamos lá, copiando o número 4 e o número 5. Já fiz. Vamos fazer até o número 6, geometria? Depois nós vamos para a matemática, tá? Também fazer já a segunda revisão de matemática. Fazendo o quê? De quê? A Ana Luíza já copiou o número 4 e o 5? Vamos lá, dois minutinhos para a gente fazer o número 4. Em um DVD de 4,7 gigabytes, né? Que nós já falamos, cada DVD tem esse armazenamento. Conseguimos colocar quantos arquivos de 5 megabytes? Aproximadamente. Lembrando que a cada 1 gigabyte, nós podemos armazenar 1.024 megabytes. Então, primeiro eu vou fazer... Se eu tenho 5 megabytes ali, eu tenho que fazer essa divisão, né? Eu vou fazer 4,7 gigabytes vezes 1.024. Eu tenho que transformar o gigabyte em megabytes. Para depois dividir por 5, para saber quanto que cabe, tá? E aí, eu vou fazer 5,7 gigabytes. Desculpa. É. É. Obrigado. Vamos lá. Vamos montar aqui o número 4, então. Então, nós vamos fazer 4,7... Vou botar em parênteses, né? Que é gigabyte, vou transformar em megabyte, vou fazer menos de mil vezes, mil e vinte e quatro. E o resultado é dividido por cinco para saber quantos cabem. Se segue abençoado. Se segue abençoado. Você multiplicou, depois dividiu por cinco, deu isso? Não. Nós vamos transformar os gigabytes em megabytes, eu vou dividir por cinco para saber quantos arquivos de cinco megabytes cabem nesse DVD. Três minutinhos para copiar o quatro e o cinco e fazer o cálculo. Tchau. 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 Obrigado. Um minutinho aí para a gente corrisar o número 4. Obrigado. Obrigado. Ok? Está copiando, João Vieto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quantos artigos cabem aí inteiros? 962 artigos. Nesse caso, a gente aproxima para menos, para saber quantos artigos cabem. Tchau, tchau. Em um pendrive de 4 gigas, são necessários... Quantos pendrives de 4 gigas são necessários para armazenar uma coleção de dados com cerca de 3.558 megabytes? A mesma coisa, se eu tenho 4 gigas, eu vou fazer 4 vezes 1.024. E o resultado eu vou dividir por 3.558, tá? Faz a multiplicação... Depois de vídeo. Chegar aqui para cima? Não. Não. Vou ver. Guarda, João Vieto. Oi? Não fiz aí. 2 minutinhos para terminar de fazer o número 5. Tchau. 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 Já vou botar aqui o sete também. Vamos fazer logo, para aí depois não ficar nada para trás. Eu vou botar aqui o sete. 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 Vamos lá, quatro vezes mil e vinte e quatro. Quatro vezes mil e vinte e quatro. Vai ficar quanto? Quatro mil e noventa e seis, correto? Dividido por três mil e quinhentos e cinquenta e oito, dá quanto? Um vírgula quinze. Um pendrive só não vai dar para armazenar tudo, né? Na verdade, sim, né? E um pendrive. Ainda vai sobrar, na verdade. Um pendrive você já consegue salvar esse arquivo. Porque, ó, o arquivo tem três mil e quinhentos e cinquenta e oito megabytes. E o pendrive, como ele tem quatro gigabytes, ele armazena até mil, quatro mil e noventa e seis. Então, um pendrive já basta. Na número seis, quantos DVDs? Nós sabemos que o DVD é quatro vírgula sete, correto? Dividido por dois vírgula cinco, que é o que eu quero armazenar. Se o DVD tem quatro vírgula sete e eu quero armazenar um arquivo de dois vírgula cinco, quantos DVDs eu vou precisar? Um só. Porque um tem quatro vírgula sete e eu quero utilizar só dois e meio do espaço e ainda vai sobrar. Nem precisa de cálculo, né? Mas quem quiser colocar aí... Quatro vírgula sete dividido por dois e meio, um vírgula oitenta e oito. Então, um DVD já basta. Copiando a número sete. o número 7 já é unidade astronômica, nós temos ali a distância entre a Terra e o Sol e eu estou pedindo apenas para escrever a distância em notação científica. Lembrando lembrando que notação científica o número que fica à frente da base 10 multiplicando ele tem que ser menor do que o 10 então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a quantidade de casas que você andou para frente para formar o número 1,5 ok? 3 minutinhos para copiar e fazer eu vou botar no número 8 vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a quantidade de casas que você andou para frente para formar um vínculo assim então o número que está na frente da base 10 por exemplo N vezes 10 elevado a 5 esse número tem que ser menor do que 10 então você vai andar a vínculo fica ali aí esse x é a quantidade de casas decimais e você andou para frente é o número que você formou é um vínculo assim de novo aqui o que eu falei para ele é o número que fica na frente tá? da base 10 você vai andando para frente não vai ser a gente só andar as casinhas para frente você não vai resolver isso você só vai escrever em notação centímetro então você vai andando as casinhas para frente até esse número 150 milhões ficar um número menor do que 10 então eu já dei a dica vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a quanto? o expoente do 10 é a quantidade de casas que você andou para a esquerda que você andou para frente para formar o número 1,5 é o número 1,5 que você está fazendo o número 1 Obrigado. 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 Vamos lá aqui, ó. Como eu falei com vocês, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a... Nós andamos aqui, ó, 8 casinhas para frente. Então, vezes 10 elevado a 8. Só isso. Não precisa de cálculo, tá? É só você escrever a notação científica. O número à frente da base 10, obviamente, tem que ser menor do que 10. E o expoente da base 10 é a quantidade de casas que você andou. Se você anda para a esquerda, expoente é positivo. Se você andasse para a direita, o expoente seria negativo. Deixa eu passar o número 7 para cá. Todo mundo já copiou o 6? Ou tem alguém copiando o 6? Luiz, já copiou o 6? Vamos finalizar nessa número 8, tá? Ok. Pode ser o número 9, tá? Já está. Toc. Oige. Toc. Oh복e. Segunda-se. Eu fiz para copiar e fazer a número 8, tá? Terminar a série e fazer a 8, para a gente finalizar e ir para a matemática. Considerando que a luz do sol demora cerca de 8 minutos para chegar à terra e que a distância entre o sol e o planeta Vênus é de 0,72. Unidade astronômica, calcula o tempo aproximado que ela demora para chegar em Vênus. Nós vamos pegar essa distância entre o sol e Vênus e multiplicar por 8. Sempre se baseando aí pela terra, tá? 3 minutinhos. 4 minutos. Obrigada. Obrigada. Oito vezes 0,72, faz a conta aí, para a gente saber quanto tempo demora para chegar até lá. 5,76 minutos. Oito vezes 0,72, faz a conta aí, para a gente saber quanto tempo demora para chegar até lá. O caderno. Olha só, encerra aí o caderno de geometria. Dois minutinhos para terminar de copiar, que nós vamos para a matemática, tá? Ah, essa geometria. Olha só. 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 Vou finalizar aqui, todo mundo já copiou? Tem alguém copiando? Dois minutinhos, então. Vamos lá. O meu filho, ele fala que não consegue te lever grandes. Posso finalizar? Vou finalizar, ok? Vamos, então, aqui, nossa revisão agora no caderno de matemática. Oi? Vou até ir, sim. Obrigado. 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 Obrigada. Silêncio, senta direitinho, por favor. Agora a matemática. Silêncio, senta direitinho. 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 Vamos, deixa a linha que a gente vai fazer. Para determinar o zero de cada função, nós vamos fazer a fórmula de Báscara, tá? Sim. Vamos, deixa a linha que vai fazer. Vamos, deixa a linha que vai fazer. Vamos, deixa a linha que vai fazer. Obrigada. 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 Olha só, o número 2, você pode até copiar um embaixo do outro, deixando três linhas para cada um, tá? Então, nesse primeiro momento, vocês vão copiar e nós vamos fazer o número 1 e o 2 para depois fazer o restante. Obrigada. 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 Obrigado. 5 minutinhos aí para terminar de copiar para a gente começar a fazer. É, a minha visão 2 de matemática. Aguarda, Lucas. Adam, senta direitinho, por favor, querido. Chama minha atenção que você está sentada assim. Ah, sim. Eita. Deixa alguém olhar para cá só para você ver. Levanta, né? Levanta, né? Porque você vai errar. Gente, olha, daqui a pouco eu vou fazer a chamada da segunda e da terceira aula, tá? E aí Eu vou fazer a chamada de... E aí Eu vou fazer a chamada... E aí Música E aí, parou, né? Dá um tempo. Olha só, para quem já copiou, vamos lá. Dá licença aí, Luiz. Na número 1, para a gente poder determinar o zero da função, nós vamos separar A, B e C e fazer a fórmula de Báscara. Aquela primeira parte do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dependendo do valor do delta, a gente faz a segunda parte, que é para determinar o valor de X. Se o delta for negativo, não precisa fazer a segunda parte. Só escrever que a função não possui zeros. Se o delta for igual a zero, a segunda parte é só menos B sobre 2A. E se o delta for maior do que zero, é aquela, né? A menos B é mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, eu vou separar aqui no Q, A, B e C, para que vocês já possam ir fazendo o número 1. é igual a 1. Na letra, não tem o B, o B é zero. E o C é igual a 25, menos 25. Aqui, A é igual a menos 1, B é igual a mais 6, e o C é igual a zero. E aí, a letra C são equações de segundo grau incompletas. Elas têm a sua forma especial de resolver, mas você também pode resolver pela fórmula de Báscara. A1, B mais 4, e C mais 8. A menos 1, B mais 1, C é igual a mais 6. Só fazer a fórmula de Báscara, tá? Então, vamos, são quatro. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a letra A e a letra C, tá? 10 minutinhos para fazer a B e a C, que eu vou corrigir. Depois eu vou dar mais 10 minutinhos para fazer a B e a D, ok? Delta, primeira e a segunda parte, se for possível. Qualquer dúvida, o pessoal de casa também pode perguntar. Deixa eu salvar o arquivo aqui. Esse agora é de matemática. Vamos lá, copiando e fazendo. Vamos lá, copiando e fazendo. Vamos lá, copiando e fazendo. Obrigada. Eu vou dizer o benefício é a parábola, eu digo você, eu vou dizer o benefício é a paraíba. Reconceito nordeste. Vamos lá. Vamos lá. Seis minutinhos para terminar a IAC. Se são as incompletas, aí fica mais rápido. Senta, querido. Eu vou dizer o benefício é a parábola, mas isso era muito fácil. Tudo bem. Não, o que é? Não. É, 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 é... Obrigado. Obrigado. Três minutinhos para terminar de fazer, a letra A e a letra C. Os meninos aí, diminui a conversa para copiar e fazer. Três minutinhos para terminar de fazer. Corrige aí a letra C, por favor. Deixa eu abrir a resposta da letra A. Vamos lá, aqui a letra A. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é menos 25. Toda vez que a letra tiver valor negativo, devemos colocar em parênteses, ok? Então, aqui eu tenho zero mais 100. 100. Se o meu delta, ele é acima de zero, segunda parte, B, mais a raiz de delta dividido por 2A, e o B, menos a raiz de delta dividido por 2. Então, eu tenho aqui 10 dividido por 2, 5. E menos 10 dividido por 2, menos 5. Quais são as coordenadas do zero da função? 5, né? E menos 5. Quem quiser colocar no par ordenado... Os meninos aí, silêncio, por favor. Fala. Eu vou botar aqui, ó. 5,0 T, menos 5,0. Função. Cheio de valores de X, e C é zero da função, é quando Y é igual a zero. Ok? Dois minutinhos para copiar. Mesma coisa que você vai fazer na letra C. O delta... Achou o valor de delta, faz a segunda parte, se possível. Os meninos aí. Eu vou botar aqui, ó. Depois faz isso. Aí prejudica, né? Tem um passo para fazer isso. Não vai ser. Do jeito que está, duvido. Dois minutinhos para a gente fazer a letra C. Pessoal de casa, alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tchau. 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 A, B ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C. Oi? Daqui a pouco. Não vai ter mais. Vai. É, já passou muito tempo. 6 ao quadrado, 36. Mais... 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, delta aqui também é igual a 100. Se o delta é igual a 100... A, desculpa, olha só. O C é zero. Então, vai ficar mais zero, 36. O C aqui é igual a zero. Segunda parte. Menos o B. Mais a raiz de delta sobre 2A. O A é negativo. 2 vezes menos 1. Muita atenção aí, tá? Estou fazendo a segunda parte do delta. Então, eu tenho ali zero dividido para menos 2. Zero dividido para qualquer número é zero. E aqui eu faço menos 6, menos 6 agora, dividido por menos 2. menos 2 dividido por menos 2, resultado positivo. Coordenadas do vértice dessa função. Bom dia, Davi. Bom dia, Davi. Nós estamos fazendo a revisão 2 de matemática. Tá? Tira o print para você conseguir copiar o número ruim e não se atrasar. Paderno de matemática. Então, eu tenho aqui a primeira coordenada 0,0 e a segunda coordenada 6,0. Agora, mais 10 minutos para fazer a letra B e D. A mesma coisa, tá? Primeira parte faz o delta. Se for possível, a segunda parte da fórmula de Bhaskara para poder determinar o zero da função. Guarda de ouvido para poder copiar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Por favor, está dentro aí. Luiz, você que está no lugar errado, né? Porque o João Vítio já estava aí. Você que está no lugar errado. Eu estava lá. e Bete tinha pedido para João vir para o lado de cá, para a coleira de João e Bete tinha pedido para João agora os meninos aí fazendo a letra B e a letra D vou fazer a chamada aqui da nossa última aula vou chamar quem não estava na primeira a letra B e D é a forma de máscara delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes C aí eu já separei aqui de vez a B e C de acordo com o som é, vou botar o que está aqui sempre vai ter o quadro aí a segunda parte é menos o B mais ou menos a raiz de 10 que a gente vai achar aqui sobre 2 dividido por 1 é, a raiz do número que a gente vai achar aqui aqui não foi 100 aí é que eu boto a raiz do delta quem é a raiz de 100? 10? aí você faz sempre para mais e para menos tenta fazer a letra B e D e traz aqui para o V um minutinho para a gente corrigir a letra B, tá? deixa eu terminar aqui a chamada que eu estava fazendo número 15, João Gabriel, está aí? 17, Pontela 21, Júlia Passeri menos, sempre menos deixa eu botar a fórmula para você aí você aqui para o positivo, você faz a segunda parte não precisa fazer você vai botar o conjunto de solução vai de novo mas vai fazer para mais e vai fazer para menos também 29, Matheus está aí 27, Maria Maicon Maria Eduarda está aí? está, né? Maria Eduarda, não também não está Renan Vitória Andrade vamos lá vamos lá, vou corrigir a letra B gente, alguma dúvida, alguma pergunta? o Delta nós estamos fazendo desde o segundo bimestre, né? só ter calma e atenção nos sinais professora professora professora, a Bia colocou um negócio no chat não ouvia Bia perguntou se a senhora chamou ela pode repetir que eu estava aqui tirando o dedo de pedra? Bia perguntou se a senhora chamou ela não, ela eu só chamei quem não estava presente na primeira aula ela já coloquei presença de água tá? vamos lá B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C vai cuidado deixa a cadeira aí B ao quadrado 16 menos aqui 8, desculpa 4 vezes 8, 32 ó, aqui 16 tira 32 fica devendo 16 então, na letra B nós não temos dinheiro da função só escrever não possui zero porque o nosso delta ele é negativo então, o que que eu entendo? que a parábola ela nem passa pelo eixo x por isso que não tem valor pra ele, tá? quando o nosso delta for negativo não faz a segunda parte conjunto solução vazio e no caso do zero da função você escreve que não possui agora aqui a letra D B ao quadrado menos 4 vezes o A que é menos 1 muita atenção no sinal vezes C vezes C então aqui eu tenho 1 ao quadrado 1 menos com menos mais 4 vezes 6, 24 então o nosso delta é 25 delta positivo vamos fazer a segunda parte menos o B menos o B mais A mais de 25 é 5 dividido pra 2 vezes menos 1 menos 2 vamos fazer pra mais e pra menos deixa eu ver e 7 deixa eu botar aqui de azul o que ainda é o cálculo que ainda é o cálculo então se a gente eu subtraio vai ficar 4 dividido pra menos 2 menos 2 e aqui eu tenho menos 6 dividido por menos 2 eu vou ter mais 3 tá então 0 da função aqui nós temos menos 2,0 e 3,0 2 pra gente verificar se a função forma ou não forma ou tangencia eu vou fazer apenas a primeira parte apenas o delta se o delta for menor do que 0 você vai escrever que não corta o eixo x delta igual a 0 você escreve tangencia o eixo x e o delta maior do que 0 você escreve corta o eixo x ok? ok? então aí é só 3 minutinhos pra terminar de corrigir o número 1 pra poder fazer o número 2 tá? 10 minutos não precisa fazer a segunda parte somente a primeira tá? guarda aí João Beto Adam fica com a sua máscara direita por favor somente a primeira parte o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c de acordo com o valor do delta você vai dizer se corta não corta se tangencia quando o delta também é igual a 0 a gente pode até dizer que ele conta em apenas um ponto é quando aquela parábola ela encosta no eixo x por isso eu falo que tangencia Ana Clara tinha um negócio? um negócio você foi encomendar? um milagre esses dias era 8 e 20 não tinha mais muito obrigada entendi não já fiz 3 vezes 8 minutos vamos encerrar essa revisão 2 é no número 2 tá? aí na próxima aula que é quinta-feira a gente continua meu Deus meu Deus tboard B ah bom vou bom t- o t- não t- Obrigada. Isso, aí aqui, corta é quando o delta é maior do que zero, não corta quando o delta é maior do que zero, e tangencia quando o delta é igual a zero. Primeiro você vai fazer A, B e C, e vai fazer isso aqui. E aí, de acordo com o resultado disso aqui, você vai ver se é maior, menor ou igual. Isso. Igual. Isso é de tangencia. Não corta. Isso. Vamos lá, cinco minutinhos aí para fazer o número dois. Somente a primeira parte do delta, tá? Certa, João. Ana, vai para o seu lugar com isso aí, abençoada. É. Guarda, Gustavo. Já fez, Cleão? Vou separando aqui quem é A, B e C, tá? Oi. A é igual a um, B é igual a menos seis, e o C é igual a mais nove. A é igual a menos um, B é igual a mais nove, C é igual a mais quatorze. C é igual a menos sexo, e C é igual a mais treze. Obrigada. Três minutinhos, hein? Já fez, Gustavo? Já fez, Gustavo? Vamos lá, dez minutos. Pessoal de casa, alguma dúvida? Já fez, João Guilherme? Não, não, não. Guarda-lutas. Tchau. 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 Vamos lá, começando aqui a letra A. Tchau. O que é o caldo, né? B² menos 4 vezes o A vezes o C. Então, eu tenho aqui mais 36. Qualquer número elevado a 2, positivo. Menos 36. Meu delta é igual a zero. Então, ó. Tangencia. Responde aí pra mim. Tangencia no eixo X. É aquela imagem que eu já havia colocado no caderno quando a parábola encosta no eixo X. Tem apenas um ponto. Tem que escrever tangencia. Letra B. Letra B. B² menos 4 vezes o A que é menos 1 vezes o C que é 14. Então, aqui eu tenho o que? Mais 81 mais 4 vezes 14 56, né? soma um desses valores 137. 137. Então, ó. Conta o eixo. tá no final do ano, não tem problema não. Tá bom. Tá bom. Letra C, vamos lá. B² menos 4 vezes o A vezes o C. Então, eu tenho aqui mais 49 menos 4 vezes 3 52. 49 tira 52 fica devendo 3. Então, quando o delta é negativo não vota. 3 minutinhos para terminar de copiar. Não vou passar mais a revisão hoje, vamos terminar aqui. Na próxima quinta-feira a gente continua. Quem terminou de copiar aqui presencial, traz para eu dar vista. Pessoal de casa que terminou de copiar, pode ir para o intervalo. Pessoal aqui presencial, aguarda mais um pouquinho para descer. Beijo. Boa sexta-feira, bom feriado, até quinta que vem. Bom feriado? Segundo e terço, né? Graças a Deus. Obrigada. Matemática. Revisão 2. Só a boca suja aí. Eu, hein? Dois minutinhos para quem está em casa, tá? Para eu finalizar. Ana, o seu, para eu dar visto a revisão de matemática. Senta direitinho, Adam. Senta direitinho, Adam. Senta direitinho, Adam. Senta direitinho, Adam. Senta direitinho. Tem que terminar aqui, Amélia. Senta direitinho, sim. Vitor, João trouxe o seu caderno incompleto, João, o Vitor, João pegou o seu caderno incompleto e ainda trouxe pra mim, fingindo que era dele. Mas tá incompleto, escrevi incompleto. Um minutinho, pessoal de casa, tá? Vou botar aqui, por exemplo, 12, 18 e... 24. Gente, beijinhos, vou encerrar aqui, tá? Ah, eu vou deixar... Ah, eu vou deixar aqui, tá?